Olá, boa tarde. Segue nossa linha aqui de cargas de RF, né? 100W, 50W, 80W até 500W, né? E agora tem nossa nova linha também que é de atenuadores, tá bom gente? Vem aqui com o nectorene, né? Os dois lados. Ela é bidirecional, né? Tanto faz você inverter os lados, tá? Nós temos duas versões aqui, a de 100W e a de 250W, tá? E tem as versões de atenuadores aqui de 6DB, 10DB, 20, até 30DB, tá bom gente? Para várias tecnologias. Muito usada em redes celulares, em redes de distribuição interna, né? Projetos indoor, tá? E tem a versão aqui de 30W também de atenuador aqui, tá bom? Compacto aqui, 30W. A gente vai fazer uma versão intermediária de 50W também, logo, logo, em breve aí, tá bom gente? E tem a linha também de divisores, tá? E de tuppers também. Vai ter essa mesma cara aqui, tá? Aí vamos tentar, você entra com... Perdão, vai ser mais ou menos aqui, ó. Você entra com sinal aqui, né? Peraí. Esse aqui que a saída já tá aqui do lado. Aí você entra, vai entrar com sinal aqui, de 0DB. Aí vai sair aqui, 3DB aqui. E aqui do lado aqui, vai sair aqui, aqui na saída. Vai sair aqui, ó, de 6DBs, 10DBs, 12DBs, tá? Até 30DBs, depende da encomenda aí, tá bom gente? É o tupper, nosso aqui, nosso novo produto, tá? Mas esse daqui em si é um divisor, de 1 para 3. Nós temos de 1 para 4, de 1 para 5, tá? E 1 para 3 também, tá bom gente? Então, o novo mesmo é esse aqui, ó. É o nosso atenuador, tá? De 100W ou 250W, em toque de caixa aqui, tá? E a versão aqui do atenuador também mais compacto aqui, ó. De 30W, tá bom gente? E é isso aí. Um abraço a todos aí, até a próxima aí. Valeu aí, muito obrigado.